Sam, eu sou... Mas, Phil, você queria, então... Nós estamos aqui, nós vamos derrubar as pessoas! Sim! Todo mundo pode vir aqui. Ok, ok. Ok, ok. Vamos lá. Vamos lá. Ai! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, eu caí. Nossa senhora aqui. Onde que tu foi, cara? Lá. Ah, subiu. Não, não, não. Ah, eu vou ali, eu vou ali. Não, não. Eu vou ali. Eu vou ali. Oh, eu vou pela neve, hein, cara. Por fora. Vamos por fora, Phil. Sobe e sai daí. O que? O objetivo de chave foi... O objetivo de chave foi... O que? O que? Ali, ali, ali Aaaaaah Ta ai, ta ai, ta ai ainda Aaaaaah Ta ai, ta ai, ta ai ainda Ah, f*** Onde é o Ila Guilherme? Você ta gravando? É Ah, então é, deve ser isso, cara Vou dar respawn no D Consiga, vai 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 pegar D, vai pegar D, cara Eles não vão conseguir não Vai vai, conseguiram, conseguiram, D, D, D Bora ai, Frost Eco Aqui o kit Como vocês podem ver que eu cansei do suporte, cara O suporte não faz nada Pra mim, né O objetivo eco foi neutralizado Ta descendo muito devagar, cara Bora Acabado de controlar o objetivo eco Estão pegando delta ai Defenda o objetivo Não, é delta Trosta Sim Falou, falou, falou... Estou descendo, estou descendo Tem nada não, cara Não tem nada Não tem nada Morreu o cara que tava aí? Bora, bora, bora Nossa, que lagada velho Que lagada velho Aí a galera nubando com arrependimento Mas essa arma tá no jogo ou pode usar? Sim, pode usar contra tanque né O nubo Aqui tem tanque nesse jogo Ah, eu vou botar pra eco em Ok, eles vão vir pra cá, eles vão vir pra cá Eles tão vindo pra cá, tão com cuidado Ah, como assim cara? E vai, Frost Moraná Ah, nem moral reta, nem moral reta É, ainda tá com esse problema aí Atrás da parede Te mata né Isso aí nunca, nunca vai sair da beta o Battlefield 4 Nunca Tem alguém hein, do lado da porta hein Tem alguém hein, do lado da porta hein Oh, b**** Move! Tá vendo cara? Nossa senhora Tô acertando nenhuma bala cara Tem que comprar outro mouse urgente cara Urgente Tô no Preciso de nem N� leap pe rait Tô acertando nenhuma balanação má não sabia o que a genteEric Tô acertando uma balança Tem alguma veja Qual a olha Tem realmente Tem que chegar Uó V sophomore V inferior Time Tipo 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 Aguenta ai, tem uma mitralhadora estimulante da sua posição E ai, nada? Deutralizamos o objetivo correto De boa, ta de boa, vamos embora Opa, chegou aqui Aí, 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 em cima de mim, cara Puta merda, ia pra subir lá e fiquei lá embaixo Não sei porquê, cara Não, ta de boa, ta de boa, ta subindo Ah, tô sem sorte hoje, cara, sério mesmo Que arma é essa? Ai, é isso Cadê o nosso parceiro? Tá lá, na, na Aê, parceiro Se você tá no squad, não tá seguindo o squad, pra que, cara? Pra que que tu tá no squad, velho? Foco, 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 foco Sai pra jogar sozinho, troca de squad aí, por favor Senão eu vou te quicar, beleza? Cagão O cara entra no meu squad pra ficar jogando sozinho? Ah, sai pra lá, sem ver o teste Pega o kit médio Pega o kit médio Pega o kit médio Pega logo ele Está neutralizado Ah, tempo fora, hein Tempo fora, hein Vem, 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 vem Vamos ver com o de novo Preciso que vocês ataquem, essa é a minha vida Nossa, se mostra pra virar ele cara 10 anos Faz tartaruga virando cara Cadê vocês cara? Estão muito longe hein Eu estou na caixa, na caixa Eu estou na caixa Você está no meu irmão Eu estou no meu irmão Ah, não é louco Eu tenho um lugar muito em casa Eu estou no meu irmão Eu estou no meu irmão Onde está? Onde está a palha? Eu estou no meu irmão 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 Vocês estão por fora hein cara Ah f*** Vocês estão por fora hein cara É uma goxa, é uma goxa Ah, eu vou sair, cara. Não fica aí, não. É muito concentrado aqui. Não, não me dá revive aqui, velho. Que do fuck? Que do louco? Vamos me dar revive cheio, velho. Aí, ó. Revive cheio sim, cara. Revive lá, metade de sangue, hein. Lembrando que eu tô com 100, cara. Lembrando. Tem aí ainda, tem aí. Ah, eu não me desculpe aqui, velho. Calma, eu vou te derribar. Calma, levanta aí. Sai daí, sai daí logo. Tô aqui, do seu lado. Fica por aqui mesmo. Deu pra camperar, vamos camperar aí, tá? Boa, boa, pronto. Ah, me mataram, velho. Alguém dá revive, alguém dá revive, alguém dá revive. Alguém dá revive, alguém dá revive. Alguém dá revive, maluco. Tá no chão aí, tá aí, ele tá aí com o RPG. Pega o Kit Magic. Mataram ele, esse é arrombado aí. Ele tá aí. Atira, atira, atira. Atira com tudo, atira com tudo! Vou dar rival, vou dar rival, calma Calma, calma, calma Vai Ah, me mataram, hein Né, ninguém pra mim tá rival, né? Seus bostas Nossa senhora, hein? GG, hein, cara? Que nem não Vai, vai, vai Vou pegar de primeiro sua volta Tá lagando pra carai Tá lagando pra carai Eu boto pra trocar de arma O cara ficou atirando, meu louco Tira, foi Ah Ah Menino, menino, meu rabbi O que é isso? Ele é do outro lado, velho F***, bota, bota F***, bota, f***, netcode Netcode, lixo, cara Netcode, né Toma Eeeessa Estão aí em cima Ah, calma Frost, eu tava olhando do outro lado Ah, eu morri, aí RPG noob, cara Quando não consegue ir na bala, peguei RPG Isso aí é coisa de noob mesmo, velho Lixo, cara Consegue ir na arma, vem na RPG, né? Bosta Eu tô aí de RPG, hein, esse arrombado aí Atiradores, verifiquem o ponto de ataque no mapa Câmbio, arreio, pichos Bichos, pichos, pichos GG, tá cercado, GG Onde, 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 onde Matei, 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 matei Eu apontei pra ele Tô pegando delta, hein Tô pegando delta Recua, 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 recua Isso aí, galera Mais uma partida Espero que vocês Tenham gostado A gente se vê na próxima Se você gostou, não esqueça Deixar seu joinha Pra ajudar na divulgação Ajudar o canal Valeu Fala, tchau, Frost Tchau, my friends Desvindania Falou Tchau, tchau Sam, I am Tchau, tchau Tchau, tchau